Fiel Salvador é Jesus, ó meu Rei, ó meu poderoso Senhor Eu sei que jamais em perigo estarei A sombra do meu Redentor Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entranhável amor Amor que não posso esclenir Amor que não posso esclenir Por nome Jesus, ó Senhor, me chamou Minha alma preciosa lhe é Com seu grande amor ele me circundou Firmou-me na graça e na fé Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entranhável amor Amor que não posso esclenir Amor que não posso esclenir A fúria das águas jamais temerei Jesus me dará sua mão Passando no fogo não me queimarei Com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pode atingir Jesus tem por mim entranhável amor Amor que não posso esclenir Amor que não posso esclenir Amor que não posso esclenir Obrigado.